E fala aí rapaziada, tamo de volta pra mais um vídeo do nosso Campeonato Carioca de Pênalti E hoje, mano, daremos início à semifinal Ontem tivemos as quartas, hoje teremos aí a semifinal A primeira delas, Fluminense Portuguesa Depois teremos também Flamengo versus a equipe do Botafogo Que começa então é a equipe do Flusão com o Jonathan Arias Ele na bola, partiu, bateu, é gol do Flusão Sai na frente a equipe tricolor 1x0, Fluminense, galera, já deixa nos comentários aí Qual o próximo campeonato que vocês querem que eu faça de pênalti pra vocês Tem uma galera que curte muito esses campeonatos Luiz Eduardo na bola, partiu Foi buscar o goleiro, nossa, você fala Cássio, mano Do nada eu ia meter um, foi buscar o Cássio Maroni, ele na bola, correu, partiu, bateu Não, Maroni, não é assim Vamos lá, manos, quem vem agora é o Vitor Júnior Se fazer fica tudo igual o Vitor Júnior na batida Agora ele foi buscar de novo o goleirão, hein Goleirão pegando tudo até então, hein Mas vamos lá então, mano, porque quem vem aí é ele O brabo, Germán Cano Ele contra Alejandro Ervila Ele na bola, partiu, Cano Que cobrança magistral, meus amigos Bola no meio do gol E quem vem agora é o Christopher Ele contra Fábio Christopher na bola, partiu, bateu, saiu Primeiro gol da Portuguesa Eu não vou nem me arriscar dizer aqui que o Fusão já tá classificado Porque muita coisa pode acontecer Bola Henrique Ganso Na bola, na batida Tô falando Tô falando que tudo pode acontecer nesses campeonatos Vamos lá, mano, quem vem agora é o Roger Ele contra Fábio Partiu, correu, bateu Olha só O Fluminense Que até então tinha uma situação quase que definida Se perder agora Mano, esquece, vamos lá Ariel Soares na batida Ai, tô falando Cara, esses campeonatos de pênalti é bizarro, tá ligado, mano Mas enfim, vamos lá então, manos Porque é o seguinte Se a Portuguesa faz, acaba A Portuguesa está na final Saldanha Na bola, na cobrança Essa não deu pra você, Fábio Tá lá então, manos Primeiro finalista A Portuguesa vai conhecer agora seu adversário Que vai vir lá de Botafogo Ou Flamengo E vamos lá então, manos Pro próximo jogão Agora dessa vez Flamengo e Botafogo Vamos de clássico, hein Daqui sairá O adversário da equipe Da Portuguesa Será que teremos o Flamengo na final? Será que teremos o Botafogo que eliminou o Vasco, mano? É o que vamos ver aqui agora Arrascaeta Ele na bola Correu Partiu Bateu Gatito Fernandes É o nome dele Matheus Nascimento Ele encontra Santos Na cobrança Essa não deu pra você, Matheus Galera, se chegou até aqui no vídeo Já deixa o seu like no vídeo Se inscreve no canal Que é muito importante A sua inscrição Vamos lá então, vamos ver quem vem agora O Gabriel Barbosa Ele contra Gatito Gabigold Na bola Na batida Que isso, Gabi Mano, nunca vi o Gabigold bater tão ruim Igual bateu agora não, hein Eita Deu F, rapaziada Luiz Henrique Ele contra Santos Na bola Na cobrança Rapaz Esse aqui Esse duelo aqui Tá daquele jeito, hein Termina a bola Agora é o Pedro Ele contra Gatito Fernandes Na cobrança Mano Que isso, cara Que zilca é essa, mano Vamos lá, mano Luca Piazon Ele contra Santos Na bola Partiu Bateu Foi buscar o goleiro Santos É, meus amigos Você não tem que fazer, não, é? É, Betão Ribeiro Na bola Partiu Bateu É gol Do Flamengo Enfim Saiu o primeiro gol Desse duelo Tiquinho Soares Ele na bola Tiquinho Na bola Partiu Bateu É gol Do Botafogo Vamos lá, mano Falta uma Ih, rapaz Ai, Gerson Perdeu Perdeu Quer apostar? Perdeu Olha lá Deu a bola Mano Aí o perdeu Fala dele Pô, o Coringa Bom, é o seguinte, mano Se o Botafogo Fazer Vamos para as cobranças Alternations Se perder Acaba Olha aí, tá, mano Tchê, tchê, tchê Ele contra Santos Na bola Partiu Bateu Quase 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 O Santos Vai buscar Vamos para as cobranças Alternadas Já aproveita aí Para deixar o seu like Eu tenho certeza Que você está acabando o pinguim Deixa o seu like Vai cair, pô Olha aí, tá, mano Thiago Maia Ele contra Gatito Na bola Partiu Bateu Recuou a bola Para o goleiro Não Thiago Maia Não é assim Quem vem agora É o Carlos Eduardo Se fazer o fogão Está classificado Na bola Partiu Bateu Tá lá, manos O Flamengo Está eliminado Então teremos aí A final Agora, tá Nesse momento Teremos a final Botafogo E Portuguesa E vamos lá Então Para a grande final Do nosso Cariocão De futsal Manos Velho Muito da hora Gostei bastante Uma final Que eu acho Que muitos esperavam Sei lá Um fla-flu Tá ligado Mas é isso Já deixa Nos comentários Qual o próximo Campeonato de pênalti A gente pode Estar fazendo Olha aí Então, mano Quem começa É o Matheus Nascimento Na bola Partiu Bateu Perde a primeira chance A equipe Do Botafogo E quem vem agora É o Luiz Eduardo Ele contra Gatito A Portuguesa pode sair Na frente do placar Na cobrança A bola Para um lado Se eu não me engano É a Portuguesa Eu acho que em 2020 Parece Ela chegou na final Do Carioca Não foi? Foi da Sei lá, velho Tanta coisa No Carioca Luiz Henrique É Taça Rio É Taça não sei o que Taça Guanabara Acho que até tiraram isso Mas enfim Eu lembro que eu ia no jogo Um dia só Que acabei não indo Mas enfim Vitor Júnior Na bola Partiu Bateu É gol Da Portuguesa A Portuguesa Muito bem Até então Lucas Piazon Ele na bola Partiu Bateu Bateu Defendeu O goleiro Vai se complicando O fogão Kristoffer Na cobrança 40 Tem que zicar Rapaz Minha narração Tá Tá bom Não tá Não mano Deixa eu comentar Se o pai tá narrando bem Tiquinho Soares Ele na bola Com Pé no pé Não deu pra você Goleiro Pô mano Coitado Ziquei A Portuguesa Roger Se fazer Pode deixar A Portuguesa Na frente Essa não deu pra você Gatito Ó É o seguinte A situação É a seguinte Se o Tietchan Perder Acaba A Portuguesa É a campeã Desse carioca Tietchan Tem que fazer Partiu Bateu Ai Eu vi Essa bola Sair Mas Mas Descerra Fuerma Se a Portuguesa Fazer Acaba A Portuguesa Tá com a mão Na taça Tá ligado É só fazer Saldanha É só fazer E partir Para o abraço Saldanha Na batida Tá lá Então Manos A Portuguesa É a campeã Do nosso Carioca De futebol de pênalti Já deixa Esse like No sino Um forte abraço Valeu Fui